Deus usa de uma doença que você tem para poder te explicar o que são as leis naturais, as leis da alimentação, da saúde. E aí você, seguindo as leis, você fica curado e você diz, Carlos, onde foi que você aprendeu essas leis? Eu falo, olha, eu aprendi aqui na Bíblia e no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E aí você fala, olha, eu quero conhecer mais desse Deus que deixou essas leis naturais. Você passa a conhecer Deus de uma outra forma, como um amigo, como um pai que deixou um presente que é a mensagem de saúde. Então uma coisa vai ali encaminhando a outra, né? Quanto mais natural você buscar ser, mais trabalho você vai ter, em comparação com prejudicial. Eu tenho que dizer a verdade para vocês. Então, por exemplo, o que é mais fácil? Ir lá no supermercado e comprar o leite, o leite integral, de vaca mesmo, né? Ou comprar o coco, ralar o coco, bater o coco, coar o coco. Você vai dizer, olha, o mais fácil é comprar o leite. Por isso que a maioria prefere comprar o leite de vaca pronto, ao invés de fazer um leite de coco caseiro. Ou até comprar aquele leite de coco do vidrinho, né? Ao invés de fazer o leite de coco em casa, por quê? Porque isso é mais prático, você trabalha, tem filho que trabalha, sei o que, sei o que, sei o que. E a saúde não é uma prioridade. Então tudo que você pega nas suas mãos os ingredientes e faz de forma caseira é mais saudável. Mesmo que seja um alimento prejudicial, quando você faz ele em casa é menos pior. Até um alimento prejudicial, se você fizer ele em casa, é menos pior. Então, essa é uma das coisas que o tratamento natural, ele ajuda, né? Ele obriga você a aprender a cozinhar, a aprender a errar também, né? Ou seja, vai ter dias que você vai fazer receitas que não vai dar certo. Que você não vai gostar, que você vai errar o ponto, vai ficar muito doce. Ou muito salgado, ou não vai ficar muito doce, vai ficar pouco doce, né? Mas aí você vai ajustando. E você fala assim, mas Carlos, eu não queria isso, sabe? Aprender a cozinhar e fazer muitas receitas, essas mudanças, sabe? Tudo isso. E é uma coisa que eu pergunto para os meus alunos, né? Se não fosse a gastrite, será que você ia conhecer esse perfil? Se não fosse a esofagite, você iria conhecer esse perfil? Talvez você nunca iria conhecer esse meu perfil. Porque, ó, você não tem gastrite, por que você ia procurar o Carlos? Por que você ia querer assistir o vídeo do Carlos? Entendeu? Então, Deus, ele usa de uma doença que você tem para poder te explicar o que são as leis naturais. As leis da alimentação, da saúde. E aí você, seguindo as leis, você fica curado e você diz, Carlos, onde foi que você aprendeu essas leis? Eu falo, olha, eu aprendi aqui, ó, na Bíblia e no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E aí você, olha, eu quero conhecer mais desse Deus que deixou essas leis naturais. Você passa a conhecer Deus de uma outra forma, como um amigo, como um pai que deixou um presente que é a mensagem de saúde. Então, uma coisa vai ali encaminhando a outra, né? É muito interessante. E uma das coisas que eu estava lendo, que eu li essa semana, numa reunião que eu fiz, foi sobre a culinária saudável, né? É um texto de Len White que fala assim, ó, a culinária saudável. É o trabalho mais valioso diante do céu. Mais valioso do que qualquer trabalho do mundo. A culinária saudável. Quem mexe com alimentação, quem cozinha, quem... Porque hoje, né, as ideologias, elas deturpam o papel da mulher. Como se cozinhar, como se fazer os serviços de casa, como se cuidar do lar, cuidar do filho fosse algo terrível, fosse algo, assim, desprezível. Sendo que, aos olhos de Deus, aos olhos de céu, esse é o trabalho mais nobre que pode ser feito, porque você está formando o caráter da sociedade. Seus filhos vão ser a sociedade no futuro. E sobre alimentação, eu vou explicar porque eu estou falando isso daqui. É falado assim, ó, a culinária saudável, ela vale por dez talentos no reino de Deus. Lembra da parábola dos talentos? Que Deus deu a um talento, deu a outro dois talentos e deu a outro cinco talentos. E o que tinha cinco multiplicou para dez. Então o senhor fala que a culinária saudável vale por dez talentos. Por que eu estou explicando isso para você? Porque quando você for fazer essa mudança, para poder tratar a gastrite, você vai precisar mexer na cozinha. A não ser que você tenha a sua esposa que vai fazer por você. Mesmo assim, você tem que ajudar ela, não pode fazer sozinha. Ou a não ser que você tenha uma empregada que faça por você. Mas a grande maioria dos que me seguem, eles têm que colocar a mão na massa, têm que fazer. E então, qual é a estratégia que eu digo para vocês? Coloca-se na cabeça. Eu estou indo fazer o trabalho mais valioso diante do universo. Eu estou indo fazer o trabalho que vale por dez talentos. Porque eu estou preservando, cuidando da minha saúde e da minha família. Então, louvado seja Deus que eu posso preparar o meu leite de coco caseiro em casa. Que eu posso fazer a minha própria pasta de amendoim. Que eu posso fazer uma bolacha integral, um bolo de banana, um arroz integral. Entendeu? Um hambúrguer vegetal. Louvado seja Deus. E eu até digo assim, ó. Toda vez que você for preparar alguma refeição, antes de preparar, convida os anjos. Existem anjos específicos, anjos que ajudam você na cozinha. Então, eu digo assim, eu envia anjos para poder me instruir. Para poder me ajudar nessa preparação desse alimento. E quando for comer, faz uma oração antes. Isso libera, no seu sistema límbico, um senso de pertencimento. Libera a dopamina, a endofina. Você vai se sentir bem. Não vai se sentir bem, não simplesmente pela liberação de hormônios. Mas você vai se sentir bem porque o Espírito Santo está fazendo a obra em você. O Espírito Santo só pode morar em nós. Deus só pode morar em nós se nós estivermos com o templo do Espírito Santo limpo. Não vai se sentir bem, não vai se sentir bem, não vai se sentir bem.